A origem das escolas de samba é do Rio de Janeiro, mas o motivo do nome levanta dúvidas. Uma teoria do jornalista Sérgio Cabral é que sambistas se reuniam próximo a uma escola e diziam que lá davam aulas de samba. Já segundo o compositor de samba, Almirante, o nome se tornou popular em 1916, pois era comum um grito de escola sentido. O fato é que a formação das escolas está totalmente ligada às camadas mais pobres do Rio de Janeiro, especialmente à cultura afro-brasileira. E o objetivo do nome Escola de Samba era uma forma também de diminuir a perseguição policial que os sambistas sofriam. Os sambistas costumavam dizer que só tinham dois inimigos, a polícia e a chuva, devido à tamanha repressão. A primeira escola de samba surgida na cidade do Rio de Janeiro foi a Deixa Falar, em 1928, e tinha laços com a casa da Tia Ciata, uma das mães do samba. Só que a Deixa Falar não foi exatamente uma escola de samba. Era mais similar a um bloco carnavalesco. Só que a Deixa Falar apresentou características que perduram até hoje, como as baianas, que eram homenagens às mães do santo, tão importantes para os sambistas, os tamborins, pandeiros, recorrecos e cuicas. Já em 1929, José Gomes da Costa, José Espinguela, realizou um concurso de samba em uma das reuniões de sambistas que promovia em sua própria casa. Um desses concursos, realizados em 20 de janeiro de 1929, foi considerada a primeira competição de escolas de samba, mesmo que não tivesse desfile. Participavam argumentos de três regiões cariocas, Oswaldo Cruz, Mangueira e Estácio. E os compositores do conjunto Oswaldo Cruz foram os campeões com o samba A Tristeza Me Persegue, de Heitor dos Prazeres. Apesar do concurso realizado na casa de Zé Espinguela ser considerado o primeiro, ele não é colocado como um título pela Portela. A referência à agremiação de Oswaldo Cruz e Madureira é que o conjunto de Oswaldo Cruz é que ganhou o concurso e dentre eles estava a principal liderança portelense, Paulo da Portela. Três anos depois, aconteceu outro marco na história das escolas de samba do Rio de Janeiro, pois em 1932 se realizou o primeiro concurso das agremiações oficializado pelo prefeito Pedro Ernesto. No entanto, não houve apoio do poder público e a organização ocorreu através do jornal Mundo Esportivo. A disputa entre as agremiações aconteceu no dia 7 de fevereiro de 1932, na Praça Onze, com 19 escolas ao todo, sendo a Mangueira Vencedora e a Vai Como Pode, a segunda colocada. Isso ajudou a dar visibilidade ao mundo do samba e muitos jornalistas passaram a subir os morros em busca de reportagens nas sedes das escolas. Em 1934, foi criada a União das Escolas de Samba para representar os interesses das agremiações. A partir desta união, as escolas alcançaram palcos maiores, deixaram a Praça Onze, o principal reduto de sambistas, e foi para a Avenida Presidente Vargas, em 1943, e posteriormente para a Avenida Rio Branco. As arquibancárias eram montadas e desmontadas a cada carnaval. Porém, por ser um processo lento, tinha grandes impactos no centro da cidade, o que fez com que, ainda na década de 40, começasse a se discutir um espaço próprio para os desfiles. Chegou a se cogitar o Maracanã e até mesmo a Bar da Tijuca, até que o desfile fosse transferido para a Avenida Marquês de Sapucaí, em 78, ainda sem o sambódromo, que só seria construído em 1984. Legenda por Sônia Ruberti